E aí amigos, beleza tudo bem, seja bem-vindo ao meu vídeo do canal Nintendo Fox, aqui nós jogamos Nintendo de volta com Mario Kart. Hoje eu estou lançando as novas pistas do Mario Kart, foi feita a atualização sábado, só que estou botando um pouquinho atrasado. Estou tendo alguns atrasos para poder fazer os vídeos, mas é assim mesmo que acontece algumas coisas aqui em casa. Mas, joguei muito pouco Mario Kart, só joguei os 50, 100, 150 rapidinho, foi semana. Confesso que não estou jogando mais direito, a gente me jogava muito online, mas agora estou ficando um pouco sem tempo. Então vamos jogar aqui 200 cilindrados, meio que despreparado, posso dizer. E vamos lá. Agradecer a galera que está se inscrevendo. Então vamos fazer hoje aqui a taça pedra. E vamos lá, cara, vamos lá. Tem muita pista, algumas pistas ali eu conheço, só tem uma que eu conheço. Eu tive 3DS, mas não tive o Mario Kart, só que eu joguei uma vez ou outra. Depois eu até vendi. Mas o do Wii eu conheço. O resto ali é tudo novo. Essa primeira pista vai ser a Tour Honda por Londres, que é do Mario Kart Tour, do celular. E vamos ver. Geralmente a primeira pista nunca é tão fácil para mim. 200 cilindrados é completamente diferente. Eu sempre recomendo de viação 150, 200 cilindrados é muito insano. E essas pistas Mario Kart Tour, elas têm muita pegadinha. Essas setas aqui atrapalham demais, velho. Vamos lá. O cara já saiu jogando a parada. É, briga entre vocês mesmo. Tchau, amigo. Perdeu. Falta o freiozinho aqui. Dá uma freadinha de leve. Isso, e vai. É a primeira vez que eu estou jogando 200 cilindradas. Então, nessa pista aqui. Ai, caramba. Isso não acontecia comigo no 150. Mas isso aqui é bom. Isso aqui não dá para fazer no 150. Essa curva assim tão rápida. Aqui tem que segurar muito o freio. Eu uso bastante o freio aqui. Vai, vai. Mandei mal nessa curva, hein? Estão soltando o casco verde em cima de mim. Vai embora, meu amigo. Vai embora. Vai embora que dá. Agora esses cachorrinhos aqui estão soltos. E nessa hora aqui que eu tenho que ser muito... Muito atencioso. Ó. Essas setas aqui atrapalham demais, na minha opinião. Não, cara. Elas confundem demais o jogador. Ó. Solta aí. Droga. Pegou nela. Que sorte, mano. Vai. Vai e não vacila. Que sorte como essa não acontece duas vezes. Essa primeira corrida é muito importante. Banana, banana, banana. Vai. Caraca, isso aqui é só para me quebrar, hein? Ótimo. Vai vir um casco azul. Então a primeira corrida está garantida. Dei sorte dessa vez. Dei sorte. O importante aqui é ponto A. Então vamos ver como é que vai ser. Essas setas, às vezes, confundem demais, cara. Demais mesmo. Essa aqui é uma pista teoricamente simples, mas por ser muito simples, né? O fogo fica muito aberto para todo mundo. É. No Game Boy Advanced. Aquela goa burra. Vamos lá. Não larguei tão bem. Não larguei tão bem. Aconteceu isso aqui. Vai. Agora conserta o erro que você fez. Segura a moeda aqui para o próximo item. Segura o freio aqui e vai. Ai, caramba. O casco bateu em algum lugar. Errou um casco vermelho. Pode esperar um azul vindo. Aquela pegada meio Super Nintendo de ser, né? Você vai dar uma pôrida tão grande neles que vai vir um azul. Vai. Segura aqui. É uma pista. Falei para você? Segura aqui o casco. Vai. Falei para você. Estou muito voado, mano. Como a pista é relativamente fácil. São curvas fáceis de você fazer. Estão no 200 aqui. Você não vai ter muito problema. O problema são esses itens aqui de presente. Mais outro. Solta o freio, velho. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Mais outro está vindo de cima de mim. Caramba. Que sincronia, velho. Agora pega o de dois. Usa a moeda e pega mais outra. Ah, soltei a buzina antes da hora. Ah, não acredito, velho. Não acredito. Porque esse cara passou com uma estrelinha, cara. É brincadeira, mano. Era tudo que eu não queria, velho. Era uma corrida fácil de ganhar. Cara, não acredito nisso, cara. O cara chegou em cima da hora e passou, velho. Uma estrelinha. É uma passagem de montanha, montanhosa. Vamos ver, cara. Pô, essa era uma boa para você manter, cara. Era uma boa para ter... Para pontuar, cara. Não posso deixar para a última pista. Vamos lá. Não é uma pista muito fácil essa, mas... O problema quando você começa na frente, cara. Muito na frente. É a droga do casco azul que tira toda a sua vantagem. Isso aqui é uma pista que, com certeza, eles vão incomodar mais do que a outra. Tem curvas muito fechadas como essa. Ó, o cara me acertou. Uma droga de casco verde, cara. Um banana atrás, cara. A 200 cilindrada tem isso, ó. Ah, meu amigo. Brincadeira. Os caras têm uns... São muitos snipeiros, cara. Mano, tem que dar o troco nesse cara, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Cara, eles estão muito mirouras, cara. Eles já saem dando recado. Já vai, cara. Já vai atrás dele, isso. Eu sei que essa pista aqui vai ser complicada. Meu Deus. Sai, 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 velho. Isso, jogaram a droga do raio e a droga do casco azul ao mesmo tempo. É muita sincronia, velho. Eles tiram a sua defesa... ...para depois jogar o casco azul. Meu Deus, essa curva aqui é demais, velho. Pega e vai. Vai por baixo do... Pega esse cogumelo aqui. Droga, já roubaram uma armaminha. Vai e ganha. Beleza. A menina do Splatoon ficou em segunda. E o nosso amiguinho ficou lá embaixo. Eu acho que foi habitante. Então isso me deu uma... ...uma vantagenzinha aí para ganhar a taça de ouro. Complicado, cara. 200 cilindrada é insano, mano. Vamos lá. Pô, ainda não estou segurando aquela derrota. O cara passou com estrelinha no final. Então, essa é a pista de árvore, né? A Maple. A Maple Tree. É... É a pista que eu conheço. Mas vamos ver, cara. Tem umas curvinhas que são perigosas. Pode cair no buraco, enfim. Joguei muito isso no Nintendo Wii. Larguei mal, como sempre. Ó. Alta de prática, cara. Ó. Larguei muito mal, velho. Com moeda, complicado, velho. Eu não posso ficar nessa... Ah, tá de brincadeira, velho. A tua posição mais perigosa do mundo. O bolo. Ah. Uma coisa que dá, cara. Eu tô no bolo, cara. Eu tenho que sair do bolo urgente. Cara, um 200 não dá pra segurar o carro, velho. Eu não treinei, cara. Um 200 isso é brincadeira, mano. Cara, nessa posição aqui eu tô ferrado, mano. É muito freio segurado, mano. Caraca, velho. Eu tô ferrado. Não vou conseguir. Caramba, tá demais, cara. Não dá, cara. Pra jogar no 200 isso aqui, cara. Eu tava com medo dessa pista por causa disso. As curvas são muito ruins de fazer. Cara, só um milagre mesmo. Vai. Meu Deus do céu. Vai, usa essa aqui. Brincadeira, cara. Essa curva aqui, cara, tá acabando comigo, velho. Meu Deus do céu. Tô ferrado. Agora corre, cara. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, solta, mano. É uma banana, cara. Gente, é nada sério uma banana aqui, velho. Ai, velho, sério. Essa curvinha aqui é demais, velho. É demais, cara. Vai, 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 vai. Toma aí, bomba. Boa. Se diminui. Só um milagre mesmo, meu amigo. Só um milagre mesmo, cara. Brincadeira. Essa bomba ajudou bastante no final. Então, beleza. Não acredito que eu ganhei essa. Essa é a vantagem também do Mario Kart. Quem tá em última aí, ganha uns itens muito bons pra ver se dá pra tu virar o jogo. Mas eu tomei muita surra. Isso é muito importante no 200 cilindrado. Você precisa testar, treinar as pistas, porque a diferença de velocidade de 150 e 200 e algumas curvas são muito grandes. Então, eu precisei até jogar diminuindo pra não perder de velocidade. Claro que se eu treinar, eu vou conseguir fazer em alta velocidade, mas eu não quis arriscar, né? Principalmente aquela curva ali do tronco, como eu falei, né? Essas pistas têm um problema de cair no buraco, né? Caso seja uma curva muito forte. Mas é isso. Mostramos aí a nova expansão. Próximo vídeo eu vou mostrar outra. Foram duas expansões. E eu vou deixar aí o meu sincero agradecimento aí que tá acompanhando o canal. Vou deixar os melhores momentos. Muito obrigado aí quem está acompanhando e se inscrevendo. E aí eu vou pegar a print, né? Ver se eu consigo pegar a print aí do vídeo. Acabei que eu não mostrei os melhores momentos, né? Acabou que eu não mostrei os melhores momentos, eu sempre faço isso. Mas a próxima eu vou me lembrar. Tem muito tempo que eu não gravo. Então é isso aí, amigo. Muito obrigado aí. Fui!